O sapé diz assim, a pergunta foi reformulada, quanto custa um cabo fêmea e onde pode ser encontrado? Ah, esse conector fêmea aqui, pessoal, ele é muito encontrado em lojas de cabos, em lojas elétricas. Se você der sorte, pode encontrar também em algumas lojas de construção, tá? Agora ele é bem difícil de encontrar, eu rodei bastante para encontrar esses aqui, aqui no centro do Recife. E o preço dele varia de R$ 5 a R$ 30, dependendo de como vier esse conector, tá? Do acabamento que ele vier, que pode ser que ele já venha com o espelho, com o kit completo para você colocar na parede, pode chegar a R$ 30, já vem até conector de R$ 50, ok? Depende do preço do espelho. Vejam aqui nosso conector fêmea, crimpado. E na outra ponta, temos um cabo macho, que o Eric está se focalizando aqui para a gente. Ok? Nosso fêmea e o conector macho, vocês podem utilizar com emenda, que eu não recomendo. Mas o ideal é que vocês utilizem essa ponta aqui para fazer um acabamento, por exemplo, na parede de um setor, ou de um quarto, de um apartamento. E essa outra ponta aqui do macho, vocês utilizem para ligar no suíte, no pé de pena de vocês, tá? Vou passar a atividade para vocês agora. Até agora, alguma dúvida, Teste? Só um minuto. Não, não temos mais dúvidas. Ah, tá ok. Lembrando que, posteriormente, algum aluno tiver dúvida, pode ir ao fórum, que o professor vai estar lá aguardando, e ir no chat. Tá ok? Só aguardo só um pouquinho, que nós estamos aqui organizando, para poder voltar, dar continuidade à aula. Mas caso alguém ainda tenha alguma dúvida, pode mandar aqui, que ainda dá tempo, para o professor responder. Pronto, pessoal. Eu ia mostrar para vocês também, como crimpar um patch panel. Esse aqui, nosso... Esse é o nosso patch panel, tá? Que ele serve também, assim como os fêmeas que a gente fez o acabamento, ele serve para você montar num rack. Você fixa ele no rack, tá? Nas duas pontas. Ok? Vejam que eu tenho uma série de conectores aqui. Da mesma forma que eu preparei os cabos, deixa eu só pegar um aqui. Eu vou conectar eles aqui. É assim que vai ser nosso switch, nosso patch panel. Ok? A gente conecta ele. E como é que ele é crimpado? Da mesma forma que os nossos conectores fêmeas, que eu mostrei para vocês agora. Da mesma forma que eu conectei para vocês agora, no fêmea. A gente vai crimpar neles. Vejam que ele tem uma sequência de cores, que vocês vão seguir. É só seguir da mesma forma que está aparecendo aqui na amostra que ele traz atrás do patch panel, tá? Cada marca de patch panel traz uma explicação diferente, um padrão diferente para seguir. Ok? Vamos dar uma olhadinha na nossa atividade. Temos aqui algumas dúvidas. Vamos lá, B. Qual é a dúvida? É... Paulo Palmares. O aluno Adriano, Bruno, Eduardo, Júlio e José Alves. A gente vai mostrar qual cabo que faz teste na placa de rede. Ah, o cabo que a gente faz teste na placa de rede. Não deu para a gente crimpar aqui. Mas eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. No... Eu vou passar... Eu posto para vocês um fórum explicando como crimpar ele. Mas vejam que ele é bem simples, tá? É ele que está dando uma focalizada aqui bem rápida. Ele só usa um par para fazer esse teste, tá? Ele vai e volta, tá? E serve para vocês testarem a placa de rede, ver se está com algum problema, ver se ela está funcionando, se ela está transmitindo e recebendo informação, tá? Ele vai ligar os pares 1, 2, 3 e 6, que são justamente os que recebem informações. No fórum eu explico direitinho mais como vocês vão fazer ele. E como ele funciona? Vocês vão plugar ele na placa de rede de vocês. E ela vai negociar com ela mesma. Dessa forma vocês podem saber se a placa está funcionando ou não, se ela está queimada ou não, simplesmente com esse cabo, tá? Quebra bastante o velho. Deixa eu voltar aqui para os slides rapidinho. Não deu para mostrar para vocês também o mini cabo Corsair, mas o costado fora também, tá? Da mesma forma como esse cabo de testes aqui, ele vai utilizar, no caso, dois pares, tá? Também o 1, 2, 3 e o 6. É só vocês seguirem aquele padrão 568B, só que sem os cabos azuis e sem os cabos marrom. E também o cabo de testes tem aqui no nosso slide. Bílian, joga aqui rapidinho. Vejam que eu tenho aqui as posições 1, 2, 3 e a 6 são as que eu vou ocupar, somente. Sendo que na posição 1, entra o banco com laranja normal. Na 2, entra o laranja. Na 3, volta o branco com laranja para ele mesmo. E na 6, volta o cabo laranja. Dessa forma vocês fazem o cabo de testes, o cabo loopback, tá? Desculpe. Eu não cheguei a falar para vocês também sobre a NR10, porque ficou um pouquinho apertado o nosso tempo. Mas se vocês tiverem a oportunidade de montar a estrutura de rede de alguma loja, departamento ou empresa, do zero, a partir da planta, aproveitem para se organizar, tá? Ou se vocês tiverem acesso à planta também, ajuda bastante. Porque vocês podem saber onde passa uma eletrocalha, tá? Bílian, joga só para o site para vocês verem como é que é. Olha, peguei uma planta aqui básica, só para vocês terem uma ideia. Se vocês souberem onde passa uma eletrocalha, na empresa, na loja, fica fácil de vocês passarem o cabo, tá? Contanto que não passe um cabo elétrico, já ajuda bastante. Se passar, vocês usem um cabo blindado. Vejam aqui um exemplo rapidinho. Deixa eu só configurar aqui rapidinho, só para vocês poder dar um zoom aqui na imagem. Coisa rápida, desculpe. Vejam aqui que tem uma planta. E eu tenho um eletrocalha aqui chegando num servidor, tá? Num rack de servidores. E uma outra estação aqui, com o modem e a rede de fibra ótica. Vejam que tudo está ligado por eletrocalhas, ou seja, ele vai preso no teto, tá? O exemplo real eu tenho aqui. Vejam que uma trilha dessas aqui, vocês podem utilizar para passar cabos de rede, ou os cabos lógicos de vocês, tá? E na outra, a rede elétrica. Agora vejam que tem uma distância, tá? Evitem passar juntos, para não ter problema. Vocês tendo acesso à planta do local, fica fácil de estruturar esse cabeamento, tá? Passar esse cabeamento. Na próxima aula eu aproveito e falo mais um pouquinho sobre isso. E por fim, crimpando o patch panel, o vídeo vai jogar aqui rapidinho. Vocês vão ver como que ficaria se a gente tivesse crimpado vários cabos atrás do patch panel. A gente está atrás aqui de um patch panel. Vejam que tem a sequência de cores aqui, e os cabos só fazem chegar por trás do patch panel. Ok? Isso aqui já é uma rede bem maior, bem mais organizada. Mas é basicamente o que vocês vão fazer também. Os cabos chegam, vejam que eu estou usando aquelas presilhas aqui, as abraçadeiras. O cabo chega por cima, não está aparecendo aqui na foto, mas ele chega por cima, desce pelo rack e entra atrás do patch panel somente crimpando. E daqui para frente, na frente do patch panel, só entra um cabo desses pequenos aqui, não precisa ser um cabo grande. Entra um cabo pequeno, conecta no patch panel e do patch panel para o switch que está logo em cima. Assim vocês evitam muito transporte, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo de como vocês podem fazer esse acabamento. Vejam aqui que eu tenho... Aqui é uma calha descendo do teto, tá? Passando o cabo de rede. E da outra aqui passando o cabo elétrico. Aqui é um outro exemplo com cabo de rede e ramal, tá? Tem um ponto lógico de rede e um ponto de ramal. E um elétrico. Aqui é outro exemplo de como vocês podem fazer esse acabamento, tá? Passando pelo forro, por exemplo. Aqui é um exemplo descendo pela eletrocalha para a estação de trabalho. Vejam que eu tenho uma trilha para elétrico. Desculpem. E uma trilha para rede normal. Sempre passando distante, tá? E aqui eu tenho outros exemplos também do acabamento. Vejam que eu tenho a ponte lógica aqui. A dobra para vocês virarem as esquinas das paredes. E como utilizar essa montagem. A atividade de vocês, pessoal. Ela é fácil e não é fácil. Ela vai ser trabalhosa, mas ela é bem fácil. Vocês vão gravar quatro vídeos narrados por vocês explicando, tá? Como crimpar esse cabo straight. Aquele primeiro que a gente viu. Que ele começa com o padrão 568B. E termina com o 568B. Vão crimpar também um cabo de rede crossover. Começa com o B e termina com o padrão 568A. Vão crimpar um cabo de teste de loopback. Que tem no slide aqui o padrão como fazer. E eu vou colocar lá no forro novamente. E também vocês vão demonstrar o que acontece quando vocês ligam esse cabo de loopback no computador de vocês. Ok? Essa atividade de vocês, ela é bem fácil. Só algumas observações a respeito. Vai dar trabalho, mas aí é que tá o detalhe. Vocês vão estudar juntos. De que forma? A B e joga aqui rapidinho. Quais as observações pra essa atividade? Vocês vão formar grupos de estudo, tá? Pra que vocês possam trabalhar em conjunto. Quem não tem oportunidade, quem não tem como gravar um vídeo, possa gravar.